Amaral, Amaral, Vistônia, onde é o reino? Hoje é a dia da casa, amanhã os seus amores Amaral, Vistônia, onde é o reino? Hoje é a dia da casa, amanhã os seus amores É demais, é assim, é de mal de verão É demais, é assim, é de mal de verão É de mal de verão, é de mal de verão Música 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 Música